Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu estou aqui com mais um vídeo pra vocês. Eu irei mostrar alguns dos complexos de estudantes que a gente tem aqui e eu irei começar explicando e mostrando um pouco mais sobre o complexo que eu moro, que é o complexo do Glenwood. Esse é um dos maiores complexos que a gente tem aqui na região, mas eu irei mostrar um pouco mais de outros também. Irei mostrar os alredores, as coisas que os estudantes têm direito de fazer aqui no complexo. E também irei mostrar um pouco dentro do complexo do apartamento. E desculpa um pouquinho o barulho dos carros que estão ao redor, porque eu queria mostrar aqui a frente pra vocês, tá bom? Vamos lá. Então, eu irei mostrar um pouco agora os alredores do complexo de apartamento. Aqui a gente tem quatro complexos. A gente tem o 1, 2, o 3 e tem o 4. Nós temos quatro complexos aqui no apartamento, eu irei mostrar pra vocês agora os alredores dele e também as coisas que a gente tem direito a usar aqui dentro do complexo. O portão, ele dá acesso à piscina, à jacuzzi e também à área de vôlei. Então, a gente tem uma trava que geralmente quando dá meia-noite, ele tranta sozinho e ninguém que tá do lado de fora consegue entrar, somente os residentes e tudo aqui. Aqui a gente tem a jacuzzi. Eles estão reformando agora, não tá tão bonito. Mas a gente tem a jacuzzi que fica bem quente na água, quando tá no inverno, tá nevando, tá muito frio. A gente vem aqui e fica um pouco com os amigos. A piscina, aqui a gente vem... Não tá tão limpa agora também, eles têm que limpar pra os residentes poderem usar, mas a gente vem aqui e se diverte com os amigos. A gente tem todas as preguiçadeiras pra poder somente relaxar aqui e curtir a piscina no verão. A piscina geralmente só fica aberta durante quatro ou cinco meses. Se a gente vem aqui um pouco pra ver... Nós temos essa área aqui, em que nós podemos fazer um churrasquinho, a gente pode colocar uma comida, convidar os amigos e é tudo grátis. Você não precisa pagar pra ninguém, não precisa fazer reserva, é só limpo. Nesse outro lado aqui, se vocês olharem da piscina, a gente tem também ping pong, a gente tem aquela rede pequenininha de basquete, nós temos também um mini lago. Nessa parte aqui, a gente tem a churrasqueira, que nós podemos vir fazer um churrasco, convidar a galera toda pra vir também, curtir um vôlei, se vocês quiserem, ali atrás, nós temos área de vôlei. Nós temos duas partes aqui de churrasqueira, que você pode só vir fazer o seu churrasco, se você quiser. Fazer o churrasco, se você quiser. Nós temos... Essa parte aqui, eu acho que a gente só usa quando tá no inverno mesmo, porque é onde você liga, tem uma chave que você pega ali, você liga aqui dentro, começa a sair fogo, a gente coloca todas as cadeiras ao redor e começa a fazer um marshmallow ou alguma coisa pra você comer com os amigos, é bem legal também. Então, essa parte aqui é onde a gente entra pra os apartamentos, vou mostrar pra vocês lá dentro do complexo dos apartamentos, e assim vocês vão poder ver um pouco mais como é uma casa de apartamento aqui de um estudante. Eles também estão reformando aqui, gente, então essas máquinas gigantes que tá aqui é do Amazon, que eles vêm e colocam os pacotes, os pedidos que a gente faz. Aqui tem toda essa parte aqui que é do Glenwood mesmo, que é do complexo de apartamento, que você pode vir e ver se você tem alguma carta importante, alguma caixa. eu gostaria de mostrar onde que a gente lava a roupa, geralmente é no último piso, que é no subsolo aqui. Você vem aqui, vai ter todas as máquinas, essas são as máquinas que seca a roupa, essas são as máquinas que você lava a sua roupa, tem as máquinas aqui de Guaraná, você escolhe qual que você quer, é um dólar, ou você coloca dinheiro, ou cartão, tem outros aqui também, e esses aqui são alguns salgadinhos e doces que você pode comprar também. E sempre tá essa bagunça, as pessoas esquecem tudo. Esse meu apartamento é 118, espero que esteja aberto, tá aberto. Mas aqui você coloca a senha, cada estudante tem uma senha pra cada apartamento, então esse apartamento vai ter uma senha, esse aqui vai ter outra, e cada apartamento tem uma senha diferente. Só que a maioria das vezes tá aberto, as pessoas não se preocupam tanto em deixar trancado. Aqui tem uma televisão, tem um sofá. Essas coisas, uma coisa que eu acho legal daqui, eu não sei como são as casas de estudantes no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos, sofá, televisão, camas, micro-ondas, máquinas de lavar, fogão, geladeiras, é tudo incluso. Os armários também. A gente tem essa sala, cozinha americana aqui. Aqui é onde tem as máquinas do ar-condicionado, posso mostrar pra vocês também. Essas máquinas gigantes aqui são do ar-condicionado. E também a gente serve pra colocar uma bagunça aí, geralmente a gente coloca as coisas de limpeza da casa, como a vassoura, que tá aqui do lado de fora, a vassoura, o mop, o vacuum, pra você fazer a aspiração da casa. Entrando nessa outra parte aqui, temos duas pias e dois banheiros. A gente divide, duas pessoas ficam ali, três pessoas ficam nesse banheiro, três pessoas usam esse banheiro, porque a gente tem três quartos, duas pessoas por quarto. Esse aqui já até tirei a cortina, porque eu já mudei já o vaso, a banheira, mesma coisa, você liga ali, você liga aqui pra sair a água e tomar banho como chuveiro normal, ou você pode ligar, você pode selecionar essa outra parte aqui, essa outra trava, e ligar aqui e vai sair água ali pra você tomar como banheira. Tomar banho como banheira normal, mas ninguém aqui faz isso. Eles tomam banho como um chuveiro, igual a gente faz no Brasil, só que sem um box. aqui tem um quarto, o segundo quarto, não sei se meu companheiro, se tem alguém aqui, não tem, já saíram, mas esse aqui é o segundo quarto. Esse aqui é o quarto que eu tava morando. Tem duas camas, uma pra cada colega de quarto, duas gavetas pra cada pessoa, pra você guardar as coisas, e nesse quarto aqui é o único que você tem dois guarda-roupa, já embutido também o guarda-roupa. Esse é um único, os outros dois quartos é um único e você tem que dividir, só que ele tem um espaço maior. E parece que eu esqueci uma coisa aqui, agora que eu tô vendo minha camisa. Ainda bem que eu voltei, tá vendo? Esqueci minha camisa aqui, mas nós temos esses dois e tem uma mesa pra você compartilhar com o seu colega de quarto também. E a janela ali, pra você olhar lá fora também, quando tá nevando ou alguma coisa. Esse outro aqui é que eu não tava falando, esse quarto é um pouquinho maior, só que o guarda-roupa é compartilhado, só tem um. Aí uma pessoa usa desse lado, uma pessoa usa desse lado. E são a mesma coisa aqui também, duas gavetas pra cada pessoa, duas camas e uma mesa pra você compartilhar. Esse quarto aqui é a mesma coisa, mas eu não vou entrar lá dentro porque meu colega de quarto ainda não saiu de lá. Vou fechar aqui a porta. E esse é o nosso complexo, aqui é o Nick sentado. E o preço que a gente paga pra morar aqui nesse apartamento é 480 dólares por mês em um quarto que você divide com outra pessoa. Tem quartos também que são privados, então se você escolher, você pode morar nesses quartos que são privados, só que eles são um pouquinho mais caros. Você vai pagar uns 500, 550, 600 dólares por um quarto privado, se você quiser o quarto só pra você. Mas o mais comum aqui, o mais normal nesse complexo de apartamento são os quartos que são compartilhados. Esse em que você vai morar e vai dividir o quarto com outra pessoa, vai pagar 480. Você pode encontrar mais barato, de 380, 400, mas geralmente tá nessa faixa aí de uns 380, 450, o quarto compartilhado. Quarto privado tá na média de 500 a 600 dólares. Você pode encontrar talvez um pouquinho mais barato ou um pouco mais caro que isso. Eu quis ir nessa parte aqui mais uma vez, porque é uma das minhas partes favoritas. Eu gosto de vir aqui somente pra estudar e ficar aqui relaxando. Um pouco mais baixa, porque geralmente as pessoas vêm aqui pra estudar, elas ficam todas nessas áreas aqui estudando. Essa também é uma parte que você pode alugar pra fazer uma festa. Você não é alugar, é tipo, reservar. Você reserva, mas você tem que devolver o local todo limpo. Se você não quiser pagar, pra ficar aqui. Se você não devolver limpo, eles vão contratar uma empresa pra mim que limpar e eles vão te cobrar pra você ter ficado aqui. Então, eu já aluguei aqui algumas vezes e não quisei pagar nada, porque eu limpei tudo certinho depois. Tem essa área aqui, que você pode estudar também. E tem essa parte aqui, que é a televisão, que você pode ficar com seus amigos. Você pode sentar um pouco naquela área ali também e ficar com eles. E ali é onde as meninas, naquela parte aqui, é onde as meninas ficam trabalhando no escritório. Você pode resolver qualquer problema sobre pagamento ou se você quiser renovar pra você ficar mais um semestre, mais um semestre, mais um ano aqui. Porque o contrato aqui é de um ano, tinha esquecido de falar, mas o contrato é de um ano. Raramente você vai encontrar locais aqui que você vai ficar somente seis meses. Não, se você quiser ir nessa área, eles têm uma baguncinha aqui. Eu acho que é o gerente que fica nessa área. Você tem uma limpozinha e também um banheiro. Se você quiser usar, você sobe nessa parte aqui lá em cima, você vai conseguir ver um pouco mais da área de jogos. Também tem uma televisão pra você poder ficar lá com as pessoas. Tem essa parte que eu tinha falado, a área de jogos. Tem um jogo sinuca. Tem esse jogo aqui que eu não faço ideia como você joga, mas é bem bacana. Tem essa parte que você tem a área de jogos também. Você tem duas televisão. Tem uma parte pra você sentar, pra você fazer suas tarefas. A menina deve estar com reavis de mim, porque eu tô gravando aqui agora. Mas se você descer, tem essa parte de cima, tem a parte de baixo e tem a outra parte que é no subsolo, que é a academia. E tudo isso que eu tô falando, gente, já tá incluso naquele preço lá que eu falei, que é de 480 dólares que a gente paga por mês. Essa aqui é a parte que a gente vai descer lá pra academia agora. Aqui é a entrada. Você já entra aqui, então você sobe e vai pro escritório. Mas aqui embaixo é a parte da academia. Não tem ninguém agora, então você pode gravar o vídeo. Não, 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 não importa. Tá escrito. Tem essa parte aqui, que é a parte que você tem todos os equipamentos pra você usar. As estilhas pra você correr. Tem pra você limber água. Pra você desistar mais aqui. E tem outro banheiro aqui, se você quiser usar também. É uma área bem pequena, mas é totalmente grátis. Então se você quiser ficar, vir aqui e desistar. Eu nunca, eu vim, eu acho que uma ou duas vezes aqui, se você desistar, se for muito. Mas uma coisa que é bem legal e que é interessante é que todas essas coisas são tudo inclusas naquele preço que eu tinha falado de 480. Às vezes, mas bem raramente, eles mudam esses preços. Então pode ser que você entre aqui pagando 380. Só que quando eu entrei aqui, meu contrato foi de 415, depois eles renovaram tudo. E daí eles subiram pra 480. Mas depende do contrato. Se você pegar um contrato de um ano aqui nesses apartamentos que a gente mora. E você for morar durante um ano. Quando chega o final do ano, você tem que renovar pra ficar por mais um ano. Ou você tem que sair. Se você quiser quebrar o contrato no meio. Por exemplo, ah, já tô seis meses aqui, eu não quero mais morar aqui. Quero mudar pra outro complexo. Aí você vai quebrar o contrato. Você quebrando o contrato, você tem que ir no escritório e pagar pra eles aquele restante dos seis meses que tem. Ou você tem que encontrar uma pessoa pra comprar o seu contrato. Essa é a parte mais fácil, a parte mais legal pra eu acho daqui. Que você pode encontrar uma pessoa pra comprar o restante daqueles seis meses. Aí você não precisa pagar aquele restante dos seis meses sem estar morando aqui. É a parte que eu acho legal dos complexos aqui. Mas esse é um dos complexos que a gente mora. Um dos milhares que tem aqui. Porque aqui tem a faculdade da BYU, que é a Brigham Young University. E a gente também tem a faculdade da IUVU, que é a Utah Valley University. Então a gente tem muitos complexos de estudantes. É só um deles que a gente tá mostrando aqui. Porque a quantidade de estudantes aqui é muito, muito louco. É tipo, eu acho que passa lá... Eu acho que deve passar os 80, 100 mil estudantes. Então tem muitos complexos igual a esses aí. Eu ia mostrar pra vocês agora um pouco de outros apartamentos que tem aqui. Outros complexos de apartamentos de estudantes também. Esse complexo que tem bem aqui, ele fica na frente do Glenwood, onde eu moro. É o Riviera. Se eu não me engano, são seis pessoas por apartamento também. Mas aqui na frente eu gravei um que ele tem em reforma. Ou tá sendo construído uma nova parte. Mas eles são estúdios. São um quarto único. E geralmente eles são alugados pra casais. Ou quando uma pessoa quer morar sozinha. Eu achei legal gravar o estádio da BYU. Porque eu moro literalmente uma quadra dele. Ele é muito legal. E mais aqui pra frente eles acabaram de construir mais um complexo de estudantes. Que eu não sei se são quartos privados ou compartilhados. Mas esse negócio dá bastante dinheiro. Muitas pessoas sempre estão construindo aqui casas ou apartamentos pra estudante. Esse azulzinho é o Stadium 150. Eu já morei nele também. Eram seis pessoas por apartamento. Ele era bem bacana de morar. Fiquei eu acho que uns seis, sete meses morando lá. Esses aqui são mais casas, são mais apartamentos. Mas também casas que são pra casais. Ou estudantes que querem morar com um amigo. Tipo, dois ou três pessoas só por apartamento. E esse aqui é outro que é de estudante. Que é bem grandão. Que fica pertinho ali. Tudo na mesma região. Mas é isso gente. Muito obrigado por ter assistido o meu vídeo até aqui. Eu espero que vocês possam continuar assistindo. E se inscrevam no meu canal. Deixem sugestões aqui no vídeo. Do que vocês querem ver aqui mais. E esse foi o meu vídeo de hoje. Mostrando como é a casa de um estudante aqui nos Estados Unidos. Mais especificamente no estado de Utah. E este foi o meu vídeo de hoje. Mais um abraço. É um boxeiro, tipo de vídeo. Legenda Adriana Zanotto